Aqui dentro, ó, vários tipos de vinho, eu não entendo nada desses vinhos, pra mim é quase tudo igual, só tem o vinho amargo e o doce, mas pra quem gosta aí de variedade de vinho, essas coisas tudo aqui é legal. Ó, a gente sentou aqui, veio já uma empanada, é de que, é carne isso aqui? De carne, e ali a carne ali no fogo já já vai sair, então isso aqui é só pra começar a forrar a barriga. E, ó, nega, tá bom? Tá muito boa, nossa, realmente, melhor que eu deixo. Ó lá, ó, o cara trouxe aqui, primeira degustação de vinho, é um vinho branco, qual é o vinho aí que ele falou? Vinho branco, vinho de uva verde. De quê? Uva verde. Uva verde? Ah, ó, e vinho no máximo, agora sim. Vinho mais vinho. Não é esse não, mano. Ó, nem se é taça, é um negócio tão chique aqui, ó, tá com cima de tomar o vinho direto na garrafa. André. Pérgula, né? É, tomou pérgula de 20 conto lá do Brasil direto na garrafa. Porra, aí vem esse vinho aqui, ó. 1.200 reais uma garrafa. Graças. Vamos ver. E aí, nega? Pérgula é melhor, né? É, eu não sei se você gosta de... É bom. É bom. Pode mandar, não é? Manda pra dentro, não fica bérgula não isso aí, vinho branco. 0.5% de álcool. Pérgula é melhor, mas tá bom. Gostaram, não? E aí, nega? O nega não gosta muito de vinho branco. Ela gosta de tequila e de vinho... Não, fala a verdade, álcool, cura. Olha lá, outro vinho. Um Malbec, ele falou. Vamos pro ar? Vamos pro ar? Sim. Vamos lá. Vamos lá, que negócio tá meio chiquezinho aqui. Até agora nada superou... Ei, André? O vinho de vinte conto lá. É, o pérgula. É. E isso tá bonito, hein? Encorpado, ó. O pérgula tem em todo lugar. O pérgula... Pérgula... Pé, André, cara, ó. Eu compro. É bom. Olha lá, agora serviram salada e pão. Focati. Ah, sim. É o que o nome disso? Focati. Focati é o que? Pão? Pão? Tipo... Ué, focati. Focati. É pão. Pão e salada. É aquela coisa, né? Restaurante meio caro, é meio assim... Tem várias comidas antes de vir o prato principal, que é a carne, que a gente tá esperando tanto. Comer menos, né? É pra comer menos. Então, pra eles lucrarem mais, né? Então, tipo assim... Você já chega na carne cheio, então você come bem pouquinho. Aí aumenta a margem de lucro deles. A nega tá comendo aí a fogácia. Prova aí, nega. Pô, tá duro ainda, né? Não, tá duro não. É que esse pão, ele é crocante por fora e ele é macio por dentro. Ah, a nega tá agora querendo dar uma de fina, vai. Fina. Na Índia comeu... É, na Índia comeu a comida que tinha, do jeito que dava. Olha, ó, veio mais um vinho aqui. Gostou, nega? Mais um vinho. Esse vinho aqui é 18 meses, né? Que ele falou. Sempre é, no carvalho. 18 meses pra ficar pronta. Esse é gostoso. Gostou desse? Melhor que o pérgola? Não, mas é bom. Não é tão amável. 3 mil reais essa garrafa e o pérgola é melhor de 20 reais, né? Como que pode? E aí, ó. Todo mundo pagando de fina, ó. E aí? Não? Vamos ver, vamos ver. Tá gostosinho esse. Tá melhor que o outro. Tá melhor que o outro, então. Mas? Não ganhando o pérgola. O pérgola é melhor. O pessoal que entende de vinho vai ver a gente falando isso. Vai falar, é que vocês não têm um paladar refinado. Ó, agora chegou o bom. Agora sim. Linguiça, moella. Vou comer moella? Não. Prueba. Ok, graças. Muito bom. Bom? E aí? Bom? Muito rico. Muito rico. Com limões, mais rico. Aí, ó. Agora sim. Você? Carne. Isso. Graças. Aí, ó. Carnidinha quase crua. Com sangue. A nega ali rindo, ó. A nega. Olha o sorriso da nega. Ó, esse aqui é outro. Francês e americano, não? Correto. É isso. Francês e americano. Vamos ver. Francês e americano. Até agora, o de 20 conto lá tá ganhando. Cabernet Sauvignon. Tá, tá bom. Mas, é, o pessoal aí do canal que gosta de vinho, vai achar que... Vai ser o mais suave. É. De todos. É, o pessoal vai achar que a gente não tem paladar, né? Então... Cabernet Sauvignon. Eu não tenho paladar mesmo, não. Achei tudo quase igual, velho. É sério mesmo. Pra mim, essas garrafas aí de 3 mil reais, não sei até... Esse aqui é 7 mil. 7 mil? Irmão. É, umas coisas que... Olha aqui, ó. A aguinha tá ganhando. Isso aqui também tá ganhando. Isso aqui eu tomei, é... Café com conhaque. Isso aqui é bom. Agora, esses vinhos aí caros não compensam muito, não. É, mas pra quem gosta, tudo certo. Pode vir aqui, toma seus vinhos e gasta o dinheiro todo aqui. Ok. Ok. É. Pra nega sobrou ali só pequena. Só o osso, nega. Aí está. Está. Ih... E aí? Vou esperar vocês provarem. Eu sempre sou o último a provar as coisas. Rapaz. Prestou ou não prestou? Eu quero ver a nega. A nega é a que prova as coisas. E ela sempre faz a mesma cara. Pra ela tudo tá bom, menos o vinho. Vai. Ixi, deu até um babão aí. Deu até um babão. Eu babei. Aí, pessoal. Essa costela aqui tava bem boa. Tá? A nega ali detonou até o osso. Rueu até... Que não tinha mais. E a gente tá querendo pegar aqui, ó. A estradinha ali. Ixi. Ir pro Chile. Depois ir ali, ó. Ir pro Peru. Ir lá conhecer. Ver o que que tem lá. Ih, o maluco tá trazendo outro vinho ali. Vamos ver ali. Pera aí. Olha lá. Quer maisinho, pô? Essa é a terceira, o maluco. Quer não? A última. Caverne Sabinho? É o último, qual é esse? Caverne Sabinho. Esse aí. Perfeito. Aí, em seguida, traigo mais cavernas. Caverneza, não sei o que. Ele falou aí. Mais caro, né? Mais caro. Quantos mil esse último aí? Sete mil. Sete mil reais. Aí. Vocês pagaria? Sete mil? Olha lá. Olha a cara da nega ali no fundo. Cara de quem não gostou. É. A senhora, hein, tá? Vamos lá. Ela não quer. Já está buraquela. Tá bêbada já, né? Cara, eu tô derretendo. A nele ali. A outra já faleceu ali, ó. Nas bebidas. Sete mil. Tanto vinho de sete mil, tem que ficar bêbado mesmo. Coisa que uma garrafa de 51 faria mais barato, né? E aí, rapaziada. É o seguinte. A gente pediu uma Coca-Cola zero aqui e não tinha. A mulher olhou pra gente assim e mostrou a garrafa. Só água. Ela falou, ah, e água com gás? Não, só água. Foi água. Só água. Aí tá aqui, ó. Um monte de vinho com água. Vinho com água. Não tem uma Coca-Cola. Mas beleza. O pessoal que gosta de vinho vai falar que a gente não... Eu não, eu não vou ficar bêbado. Não tem um paladar pra provar, vinho, essas coisas, né? Mas realmente eu não tenho. Eu já... Valeu a experiência aqui, mas não voltaria num lugar desse de degustação de vinho, não. Ó, a bichinha tá bêbada. Eita, 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 eita. Vira esse aqui também, ó. Sete mil. Mais esse. Sete mil. Não, chega. Garrafa de sete conto. Até daqui a pouco eu não vou conseguir nem andar. Olha, rapaziada, todo mundo tá bêbado aqui, ó. Olha ali, ó, o que que aconteceu. A nega aqui já tá... A nega tá mais normal, porque ela não toma muito vinho, não. Eu... Eu não fico mal, né? A situação ali tá bem ruim, ó. A situação ali ficou estranha. Pegou a estação, né? Até nosso motorista ali, ó. Nosso motorista ali tá perigoso. Entendeu? Eu vou até colocar o cinto atrás. Porque o negócio aí tá ali e apagou de vez. Bebe água, bebe água. Pagou. É uma pessoa bêbada querendo cuidar da outra. Rapaziada, todo mundo bêbado. A mulher tá servindo mais vinho. Até que a sobremesa tem. É muito forte. É muito forte. 37% de álcool. 37% de álcool. Rapaz. Ora sim. O que? E já... Vem pouco. Esse aqui é mais. Por quê? Malho. Já estava. Olha como está. Faz uma foto bonita, amiga. Esse vinho que ela trouxe aqui, o final, já era. 37% de álcool que eu tomei isso aqui, eu vi o mais forte que eu já tomei. É álcool puro isso aqui. Muito forte mesmo. É garapa. Acho que é mais forte do que o conhaquezinho que eu dou. O conhaque ele é 20... 24%, se não me engano. Vai falar que isso é 57, 60, sei lá. Não. É 37. Aí... Toma, parece que você está tomando a dose de tequila isso aqui. Mas tudo bem. Vai tomar o teu não, nega? Toma. O nega vai tomar aí. A nega bêbada é um perigo, né? Acabou de assistir um post do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo.